8. O Padre Amaro voltara para a casa aterrado. E agora? E agora? Dizia ele encostado ao canto da janela, sentindo o coração encolhido. Devia sair imediatamente da casa da Santa Joaneira. Não podia continuar ali, na mesma familiaridade, depois de ter tido aquele atrevimento com a pequena. Que ela não ficara muito indignada, apenas atordoada. Contivera, talvez, o respeito eclesiástico, a delicadeza para com o hóspede, a atenção para com o amigo do cônigo. Mas podia contar à mãe, ao escrevente, que escândalo! E via o Sr. Chantre traçando a perna e fitando-o, que era sua atitude de repreensão. Dizer-lhe com pompa, são esses desregramentos que desonram o sacerdócio. Não se comportaria de outro modo um sátiro no Monte Olimpo. Poderiam desterrá-lo outra vez para alguma freguesia da serra? — Que diria a Sra. Condessa de Ribamar? E depois, se persistisse em vê-la na intimidade, ter constantemente presentes aqueles olhos negros, o sorriso cálido que lhe fazia uma covinha no queixo, a curva daquele peito, a sua paixão crescendo surdamente, irritada toda hora, recalcada para dentro, torná-lo ia doído. Podia fazer alguma asneira. Decidiu-se, então, a ir falar ao cônigo Dias. A sua natureza fraca necessitava sempre receber forças de uma razão, de uma experiência alheia. Costumava consultar ordinariamente o cônigo, que, pelo hábito da disciplina eclesiástica, ele julgava mais inteligente por ser seu superior na hierarquia, e não perdera, desde o seminário, a sua dependência de discípulo. Depois, se quisesse arranjar uma casa e uma criada para ir viver só, necessitava o auxílio do cônigo, que conhecia a leiria como se a tivesse edificado. Encontrou-o na sala de jantar. O candeeiro de azeite esmorecia com um morrão avermelhado. Os tições da braseira, cobertos de uma pulverização de cinza, revermelhavam vagamente. E o cônigo, sentado numa cadeira de braços, com o capote pelos ombros, os pés embrulhados num cobertor, amodorrado no calor do lume, com o breviário sobre os joelhos, dormitava. Na dobra do cobertor, a trigueira estirada dormitava como ele. Aos passos de Amaro, o cônigo abriu muito devagar os olhos, rosnou. — Ia adormecendo, hein? — É cedo, disse o padre Amaro. Ainda não tocou a recolher? — Então, que preguiça é essa? — Ah, é você, disse o cônigo com um enorme bocejo. — Cheguei tarde de casa do abade. Tomei uma gota de chá, veio o quebranto. — Então, o que é feito? — Vim por aqui. — Pois o abade deu-nos um rico jantar. A cabidela estava de mão cheia. Eu carreguei-me um bocado, disse o cônigo, rufando com os dedos na capa do breviário. Amaro, sentado ao pé dele, remexia devagar o brasilo. — Sabe você, padre mestre? — Disse ele de repente. Ia acrescentar. — Aconteceu-me um caso. Mas reteve-se, murmurou. — Estou hoje esquisito. Tenho andado ultimamente fora dos eixos. — Você, com efeito, anda amarelo, disse o cônigo, considerando-o. — Purgue-se, homem. Amaro esteve um momento calado ao olhar o Lube. — Sabe, estou com ideia de mudar de casa. O cônigo ergueu a cabeça, arregalou os olhinhos sonolentos. — Mudar de casa? Ora essa, por quê? O padre Amaro chegou à cadeira para ele e falando baixo. — Você percebe? Tenho estado a pensar. É assim esquisito estar em casa de duas mulheres, com uma rapariga. — Ora, histórias, que me vem você contar? Você é hóspede. Deixe-se disso, homem. É como quem está na hospedaria. — Não, não, padre mestre. Eu cá me entendo. E suspirou. Desejava que o cônigo o interrogasse, facilitasse as confidências. — Então só hoje é que pensa nisso, Amaro? — É verdade. Tenho estado a pensar hoje nisto. Tenho as minhas razões. Ia a dizer. Fiz uma tolice. Mas acanhou-se. O cônigo olhou para ele um momento. — Homem, seja franco. — Sou. — Você acha aquilo caro? — Não, disse o outro com uma negação impaciente. — Bem, então é outra coisa. — É, você que quer, e num tom magano, com que julgou agradar ao cônigo, a gente também gosta do que é bom. — Bem, bem, disse o cônigo rindo. — Percebo. Você, como eu sou amigo da casa, quer me dizer, por bons modos, que tem nojo de tudo aquilo. — Tolice, disse Amaro, erguendo-se irritado de tanta obtusidade. — Oh, homem, exclamou o cônigo, abrindo os braços. — Você quer sair da casa? — Por alguma é. — Ora, a mim parece-me que melhor. — É verdade. — É verdade. — Dizia Amaro que dava agora grandes passadas pela sala. — Mas estou com esta ferrada. — Veja você se me arranja uma casita barata com alguma mobília. — Você entende melhor dessas coisas. O cônigo ficou calado, muito enterrado na poltrona, coçando devagar o queixo. — Uma casita barata, rosnou por fim. — Eu verei. — Eu verei. — Talvez. — Você compreende? — Acudiu vivamente Amaro, chegando-se ao cônigo. — A casa da Santa Joaneira... — Mas a porta rangiu. Dona Josefa Dias entrou. E depois de conversarem sobre o jantar do abade, o catarro da pobre Dona Maria da Assunção, a doença de fígado que ia minando o engraçado cônigo Sanches, Amaro saiu quase contente, agora de senão ter desabotoado com o padre-mestre. O cônigo ficou ainda ao pé do lume, ruminando. Aquela resolução de Amaro de deixar a casa da Santa Joaneira era bem-vinda. Quando ele o trouxera de hóspede para a Rua da Misericórdia, combinara com a Santa Joaneira diminuir-lhe a mesada que havia anos lhe dava, regularmente, no dia 30. Mas arrependeu-se logo. A Santa Joaneira, se não tinha hóspede, dormia só no primeiro andar. O cônigo podia, então, saborear livremente os carinhos da sua velhota. E Amélia, na sua alcova, em cima, era alheia a este conchegozinho. Quando veio o padre Amaro à Santa Joaneira, cedeu-lhe o quarto, e dormia numa cama de ferro ao pé da filha. E o cônigo, então, reconheceu, como ele disse, desconsolado, que aquele arranjo tinha estragado tudo. Para gozar as doçuras da cesta com a sua Santa Joaneira, era necessário que Amélia jantasse fora, que a russa estivesse na fonte, outras combinações importunas. E ele, cônigo do cabido, na egoísta velhice, quando precisava ter recato com a sua saúde, via-se obrigado a esperar, a espreitar, a ter nos seus prazeres regulares e higiênicos as dificuldades de um colegial que ama a senhora professora. Ora, se Amaro saísse, a Santa Joaneira descia ao seu quarto, no primeiro andar, vinham as antigas comodidades, as tranquilas cestas. — É verdade que tinha de dar a antiga mesada? — Daria mesada. — Que diabo! Ao menos está um homem à sua vontade, resumiu ele. — Que está para ir, humano, a falar só? Perguntou a senhora dona Josefa, despertando do quebranto em que ia caindo ao pé do lume. — Estava cá, malucar, como hei de castigar a carne na quaresma, disse o cônigo com um riso grosso. A essa hora, a russa chamava o padre Amaro para o chá, e ele subia devagar, com o coração pequenino, receando encontrar a Santa Joaneira muito carrancuda, já informada do insulto. Achou só Amélia, que, tendo-lhe sentido os passos na escada, tomara rapidamente a costura, e com a cabeça muito baixa, dava grandes agulhadas, vermelha como o lenço que abanhava para o cônigo. — Muito boa noite, menina Amélia. — Muito boa noite, senhor Parco. Amélia costumava sempre ter um olá, ou um hora-viva, muito amável. Aquela secura aterrou, disse-lhe logo, muito perturbado. — Menina Amélia, eu peço-lhe que me perdoe. Foi um atrevimento. — Eu nem soube o que fiz, mas acredite, estou resolvido a sair daqui. Até já pedia ao senhor cônigo Dias que me arranjasse casa. Falava com o rosto baixo, e não via Amélia erguer os olhos para ele, surpreendida e toda desconsolada. Neste momento, a Santa Joaneira entrou, e logo da porta, abrindo os braços. — Viva! Então já sei, já sei! Disse-me o senhor Padre Natário, grande jantar! Conte lá, conte lá! Amaro teve de dizer os pratos, as pilheres do libaninho, a discussão teológica. Depois falaram da fazenda, e Amaro desceu sem ter atrevido a dizer à Santa Joaneira que ia deixar a casa, o que era, coitada, para a pobre mulher, uma perda de seis tostões por dia. Na manhã seguinte, o cônigo foi à casa de Amaro pela manhã antes de ir ao couro. O pároco fazia a barba à janela. — Olá, Padre Mestre. — Quer de novo? — Parece-me que se arranja a coisa. E foi, por acaso, esta manhã. Há uma casita lá para os meus lados, que é um achado. Era do Major Nunes, que vai mudado para o cinco. Aquela precipitação desagradou a Amaro. Perguntou, dando desconsoladamente o fio à navalha. — Tem mobília? — Tem mobília, tem louças, tem roupas, tem tudo. — Então? — Então é entrar e começar a gozar. — E aqui para nós, Amaro, você tem razão. Estive a pensar no caso. É melhor para você viver só. De modo que vista-se e vamos ver a casita. Amaro calado rapava a cara com desespero. A casa era na rua das Sousas, de um andar, muito velha, com a madeira caronchosa. A mobília, como disse o cônigo, podia passar a veteranos. Algumas litografias desbotadas pendiam lugubrimente de grandes pregos negros. E o imundo major Nunes deixaram os vidros quebrados, os soalhos todos escarrados, as paredes riscadas de fósforos e até sobre um poial da janela duas peugas quase negras. Amaro aceitou a casa. E nessa mesma manhã, o cônigo ajustou-lhe uma criada. A senhora Maria Vicência, pessoa muito devota, alta e magra como um pinheiro, antiga cozinheira do doutor Godinho. E como considerou o cônigo Dias, era a própria irmã da famosa Dionísia. A Dionísia fora outrora a dama das camélias. A Ninon de Lancló, a Manon de Leiria. Gozara a honra de ser concubina de dois governadores civis e do terrível morgado da certejeira. E as paixões frenéticas que inspirara tinham sido para quase todas as mães de família de Leiria, causa de lágrimas e de fanicos. Agora engomava para fora. Encarregava-se de empenhar objetos. Entendia muito de partos. Protegia o rico adulterozinho. Segundo a singular expressão do velho Dom Luís da Barrosa, Cognominado o infame, fornecia lavradeirinhas aos senhores empregados públicos. Sabia toda a história amorosa do distrito. E via-se sempre na rua a Dionísia com seu chale de xadrez traçado, o pesado seio tremendo dentro de um chambre sujo, o passinho discreto e os antigos sorrisos. Mas aqui faltavam já os dois dentes de diante. O cônigo logo nessa tarde deu parte à Santa Joaneira da Resolução de Amaro. Foi um grande espanto para a excelente senhora. Queixou-se com a amargura da ingratidão do Sr. Paroco. O cônigo tossiu grosso e disse, — Escute, senhora, fui eu que arranjei a coisa. E eu lhe digo porquê. É que este arranjo do quarto em cima, etc., está a me arrasar a saúde. Deu outras razões de prudência higiênica e acrescentou, passando-lhe com bondade, os dedos pelo pescoço. E o que é perder a conveniência? Não se aflija, senhora. Eu darei para a panela como dantes. E como a colheita foi boa, porei mais meia moeda para os arrebiques da pequena. Ora, venha de lá uma beijoca, Augustinha, sua grejeira, e ouça como lhe cá as sopas. Amaro, no entanto, embaixo ia emalando a sua roupa. Mas a cada momento parava. Dava um ai triste. Ficava ao olhar em redor o quarto, a cama fofa, a mesa com a sua toalha branca, a larga cadeira forrada de chita, onde ele lia o breviário, ouvindo por cima cantarolar Amélia. Nunca mais, pensava. Nunca mais. Adeus as boas manhãs passadas ao pé dela, vendo-a costurar. Adeus as alegres sobremesas, que se prolongavam à luz do candeeiro. Adeus os chás ao pé da braseira, quando o vento ivava fora e cantavam as frias goteiras. Tudo tinha acabado. A santa joaneira e o cônego apareceram então à porta do quarto. O cônego resplandecia, e a santa joaneira disse muito magoada. Já sei. Já sei, seu ingrato. É verdade, minha senhora. Fez Amaro encolhendo os ombros tristemente. Mas há razões. Eu sinto... Olha, senhor Paroco, disse a santa joaneira. Não se ofenda com o que lhe vou dizer, mas eu já lhe queria como filho. E levou um lenço aos olhos. Tolices! Exclamou o cônego. Pois então ele não pode vir aqui em amizade, passar as noites para o cavaco, tomar o seu café? O homem não vai para o Brasil, senhora. Pois sim, pois sim, dizia a pobre senhora desconsolada. Mas sempre era tê-lo de portas adentro. Enfim, ela bem sabia que a gente na sua casa está muito melhor. Fez-lhe então grandes recomendações sobre a lavadeira, que mandasse buscar o que quisesse, louças, lençóis. E veja lá, não lhe esqueça alguma coisa, senhor Paroco. Muito obrigado, minha senhora. Muito obrigado. E continuando a arrumar a sua roupa, o Paroco desesperava-se agora contra a resolução que tomara. A pequena evidentemente não tinha aberto o bico. Para que saíria então daquela casa tão barata, tão confortável, tão amiga? E odiava o cônego pelo seu zelo tão precipitado. O jantar foi triste. Amélia, de certo para explicar sua palidez, queixava-se de dores na cabeça. Ao café, o cônego quis a sua dose de música. E Amélia, ou maquinalmente, ou com intenção, disse a canção querida. Ai, adeus! Acabaram-se os dias Que ditoso vivia a teu lado Soa a hora O momento fadado É forçoso deixar-te ir partir Então, aquela chorosa melodia repassada das tristezas da separação Amaro sentiu-se tão perturbado Que teve de se erguer bruscamente Ir encostar o rosto à vidraça Esconder as duas lágrimas Que irreprimivelmente lhe saltavam das pálpebras Os dedos de Amélia Embrulhavam-se também no teclado Até a mesma santa joaneira disse Oh, filha, toca outra coisa, credo Mas o cônego erguendo-se pesadamente Pois, senhores, vão sendo horas Vamos lá, Amaro Eu vou consigo até a rua das Sousas Amaro então quis dizer adeus à idiota Mas depois de um forte acesso de tosse A velha dormia muito fraca Deixá-la sossegada Disse Amaro E apertando a mão A santa joaneira Muito obrigado por tudo, minha senhora Acredite Calou-se com um soluço na garganta A santa joaneira tinha levado aos olhos A ponta do seu avental branco Oh, senhora Disse o cônego rindo-se Já a bocado lhe disse O homem não vai para as Índias A gente é pela amizade que lhes ganha Choramingou a santa joaneira Amaro tentou gracejar Amélia, muito branca, mordia o beicinho Enfim Amaro desceu E o João Russo Que na sua chegada leria Lhe trouxera o baú para a rua da misericórdia Muito bêbedo Cantrolando o bendito Levava-lhe agora para a rua das Sousas Bêbedo também Mas trauteando o rei chegou Quando Amaro nessa noite Se viu só naquela casa tristonha Sentiu uma melancolia tão pungente E um tédio tão negro da vida Que com a sua natureza laça Teve vontade de se encolher a um canto E ficar ali a morrer Parava no meio do quarto Punha-se a olhar em redor A câmara de ferro Pequena Com um colchão duro E uma coberta vermelha O espelho com um aço gasto Luzia sobre a mesa Como não havia lavatório A bacia e o jarro Com um bocadinho de sabonete Estavam sobre o poial da janela Tudo ali cheirava mofo E fora, na rua negra Caía sem cessar a chuva triste Que existência E seria sempre assim Desesperou-se então contra Amélia Acusou-a com um punho fechado Das comodidades que perdera Da falta da mobília Da despesa que ia ter Da solidão que o regelava Se fosse mulher de coração Devia ter vindo ao seu quarto Dizer-lhe Senhor Padre Amaro Para que sai de casa Eu não estou zangada Porque, enfim, quem irritar o seu desejo? Ela, com as suas maneirinhas temas Os seus olhinhos adocicados Mas não Deixaram Ema Lar a roupa Descer a escada Sem uma palavra amiga Indo tocar com o estrondo A valsa do beijo Jurou então não voltar A casa da Santa Joaneira E a grandes passadas pelo quarto Pensava No que havia de fazer Para humilhar Amélia? Que que... Desprezá-la como uma cadela? Ganhar influência na sociedade Devota de leiria? Ser muito do Sr. Chantre? Afastar da Rua da Misericórdia O Cônigo e as Gançosos? Intrigar com as senhoras da Boa Roda Para que se afastassem dela Com secura No altar-mor A missa do domingo Dar a entender que a mãe Era uma prostituta Enterrá-la Cobrí-la de lama Enassé Ao sair da missa Regalar-se de haver passar Incolhida no seu mantelete preto Escorraçada de todos Enquanto ele A porta de propósito Conversaria com a mulher Do governador civil E seria galante Com a baronesa de Via Clara Depois pregaria Um grande sermão Na quaresma E ela ouviria dizer Na arcada das lojas Grande homem O padre amaro Tornasse-ia ambicioso Intrigaria E protegido Pela senhora condessa De Ribamar Subiria nas dignidades Eclesiásticas O que pensaria ela Quando visse um dia Bispo de Leiria Pálido Interessante Na sua mitra Toda dourada Passando Seguido dos incensadores Ao longo da nave Da Sé Entre um povo Ajoelhado e penitente Sob os roucos Cantos do órgão E ela o que seria então? Uma magra criatura Murcha Embrulhada Num chale barato E o senhor João Eduardo O escolhido de agora O esposo Seria um pobre Amanuense Mal pago Com uma quinzena roçada Os dedos queimados Do cigarro Curvado sobre o seu papel Ao maço Imperceptível na terra Adulando alto Invejando baixo E ele, bispo Na vasta escadaria hierárquica Que sobe até o céu Estaria já muito Para cima dos homens Na zona de luz Que faz a face De Deus padre E seria a par do reino E os padres Da sua diocese Tremeriam de o ver Franzir a testa Na igreja Ao lado Bateram devagar Dez horas Que faria ela Aquela hora? Pensava Costurava De certo Na sala de jantar Estava o escrevente Jogavam Pedindo a mãe Virar a sé Dizer-lhe Senhor Paroco Case-me com esta mulher E beijar Sob a proteção Da igreja E do estado Aqueles braços E aquele peito Ele não Era padre Fora Fora aquela infernal Pega Da marquesa De alegres Abominava Abominava Então Todo o mundo Secular Por lhe ter perdido Para sempre Os privilégios E como o sacerdócio O excluía Da participação Nos prazeres humanos E sociais Refugiava-se Em compensação Na ideia Da superioridade espiritual Que lhe dava Sobre os homens Aquele miserável Escrevente Podia casar E possuir A rapariga Mas que era ele Em comparação De um paroco A quem Deus Conferia O poder supremo De distribuir O céu E o inferno E repastava-se Desse sentimento Enchendo o espírito De orgulho Sacerdotais Mas vinha-lhe Bem depressa A desconsoladora Ideia Que esse domínio Só era válido Na região Abstrata Das almas Nunco Poderia manifestar Por atos Triunfantes Em plena sociedade Era um Deus Dentro da Sé Mas apenas Saía para o largo Era apenas Um plebeu obscuro Um mundo Irreligioso Reduzira Toda a ação Sacerdotal A uma mesquinha Influência Sobre almas De beatas E era isto Que lamentava Esta diminuição Social da igreja Esta mutilação Do poder Eclesiástico Limitado ao espiritual Sem direito Sobre o corpo A vida E a riqueza Dos homens O que lhe faltava Era a autoridade Dos tempos Em que a igreja Era a nação E o paroco Dono temporal Do rebanho Que lhe importava No seu caso O direito místico De abrir ou fechar As portas do céu O que ele queria Era o velho direito De abrir Ou fechar a porta Das masmorras Necessitava Que os escreventes E as amélias Tremessem Na sombra Da sua batina Desejaria ser Um sacerdote Da antiga igreja Gozar das vantagens Que dá a denúncia E dos terrores Que inspira o carrasco E ali naquela vila Sob a jurisdição Da sua sé Fazer estremecer A ideia De castigos Torturantes Aqueles que aspirassem A realizar felicidades Que lhe eram A ele Interditas E pensando Em João Eduardo E em Amélia Lamentava não poder Acender as fogueiras Da inquisição Assim Aquele inofensivo Moço Tinha durante horas Sob a excitação Colérica De uma paixão Contrariada Ambições grandiosas De tirania católica Porque todo padre O mais boçal Tem um momento Em que é penetrado Pelo espírito Da igreja Ou nos seus lances De renunciamento Místico Ou nas suas ambições De dominação Universal Todo subdiácono Se julga Uma hora capaz De ser santo Ou de ser papa Não há seminarista Que não tenha Durante um instante Aspirado com ternura A caverna No deserto Em que São Jerônimo Olhando o céu Estrelado Sentia descer-lhe Sobre o peito A graça Como um abundante Rio de deleite E o abade Pançudo Que atardinha A varanda Palito dente furado Saboreando o seu café Com um ar paterno Traz dentro em si Os indistintos restos Do jantarinho Na rua Da misericórdia Quando Amélia Com seu colar Muito branco Lhe passava sopa De grãos de bico Sorrindo Toda carinhosa Ao lado Vicência Servia Tesa E enorme Com seu corpo De soldado Vestido de saias Sempre constipada E de vez em quando Desviando a cabeça Açoava-se Ao avental Com ruído Era muito suja As facas Tinham o cabo Úmido Da água gordurosa Das lavagens Amaro Desgostoso Indiferente Não se queixava Comia mal A pressa Mandava vir o café E ficava horas Esquecida Sentado à mesa Quebrando a cinza Do cigarro Na borda do prato Perdido num tédio Mudo Sentindo os pés E os joelhos Frios do vento Que entrava Pelas frinchas Da sala desabrigada Às vezes O coadjutor Que nunca o visitara Na rua da misericórdia Aparecia ao fim Do jantar Sentava-se Arredado da mesa E ficava calado Com seu guarda-chuva Entre os joelhos Depois Julgando agradar Ao pároco Repetia Invariavelmente Vossa senhoria Que aqui está melhor Sempre é estar Em sua casa Está claro Rosnava Amaro Ao princípio Para consolar O seu despeito Dizia ligeiramente Mal da santa joaneira Provocando Animando o coadjutor Que era de leiria A contar os escândalos Da rua da misericórdia O coadjutor Por ser vilismo Tinha sorrisos mudos Repassados De perfidia Ali é podres Hein? Dizia o pároco O outro Encolhia os ombros Com as mãos Muito espalmadas Ao pé das orelhas Numa expressão De malícia Mas não pronunciava Um som Receando que As suas palavras Repetidas Escandalizassem O senhor cônigo Ficavam então Soturnos Trocando A espaços Frases moles Um batizado Que havia O que disseram O cônigo Campos Um frontal Do altar Que era necessário Limpar Aquela conversa Enfaixiava Amaro Sentia-se muito Pouco padre Muito distante Da panelinha Eclesiástica Não interessavam As intriguinhas Do cabido As parcialidades Tão comentadas Do senhor Chantre Os roubos Da misericórdia As turras Da câmara Eclesiástica Com o governo Civil E achava-se Sempre alheio Mal informado Nas palestras Eclesiásticas Em que tão femininamente Se deleitam Os padres E que tem A poerilidade Duma caturrice E a tortuosidade Duma conspiração O vento está sul Perguntava ele Enfim Bocejando Sempre Respondia O quadjutor Acendia-se a luz O quadjutor Erguia-se Sacudia o guarda-chuva E saia com o olhar De revés A vicência Era aquela A pior hora A da noite Quando ficava só Procurava ler Mas os livros Enfastiavam-no Desabituado Da leitura Não compreendia O sentido Ia olhar a vidraça A noite Estava tenebrosa O lajedo Reluzia vagamente Quando acabaria Aquela vida Acendia o cigarro E do lavatório Para a janela Recomeçava Os seus passeios Com as mãos Atrás das costas Deitava-se Sem rezar Às vezes E não tinha escrúpulos Julgava que Ter renunciado A Amélia Era já Uma penitência Não necessitava Cansar-se A ler orações No livro Celebrar o seu Sacrifício Sentia-se vagamente Quite com o céu E continuava A viver só O cônigo Nunca vinha À rua ela costumava ir, e dizia a das nove horas, furioso com aquele novo sacrifício. Todas as noites, Amélia, ao ouvir tocar a campainha, tinha uma palpitação tão forte no coração que ficava como sufocada um momento. Depois, os botins de João Eduardo rangiam na escada, ou ela conhecia os passos fofos das galochas das gançosos. Apoiava-se então as costas da cadeira, cerrando os olhos, como na fadiga de uma desesperança repetida. Esperava o padre Amaro, e às vezes pelas dez horas, quando já não era possível que ele viesse, a sua melancolia era tão pungente que se lhe entumecia a garganta de soluços. Tinha de pousar a costura, dizer Vou me deitar. Estou com umas dores de cabeça que não paro. Atirava-se para a cama de bruços, murmurava numa agonia. Oh, senhora das dores, Minha madrinha, por que não vem ele? Por que não vem ele? Nos primeiros dias, apenas eles se foram embora, toda a casa lhe pareceu desabitada e lúgubre. Quando vira no quarto dele os cabides sem a sua roupa, a cômoda sem os seus livros, rompeu a chorar. Foi beijar a travesseirinha onde ele dormia. Apertou o peito com delírio a última toalha a que ele limpara as mãos. Tinha constantemente o seu rosto presente. Ele entrara sempre nos seus sonhos. E com a separação, o seu amor ardia mais forte e mais alto, como uma fogueira que se isola. Uma tarde, que fora visitar uma prima enfermeira no hospital, viu ao chegar a ponte, gente parada, embasbacada com gozo para uma rapariga de cuia banda e garibal de escarlate, que de punho no ar, já rouca, praguejava contra um soldado. O rapazola, um beirão de cara redonda e lorpa, coberta de penugem loura, virava-lhe as costas, encolhendo os ombros, as mãos muito enterradas nos bolsos rosnando. Não lhe fez mal! Não lhe fez mal! O senhor Vasques, com loja de panos na arcada, parara o olhar, descontente daquela falta de ordem pública. Algum barulho? Perguntou-lhe Amélia. Olá, menina Amélia! Não, uma brincadeira do soldado. Atirou-lhe um rato morto à cara, e a mulher está a fazer aquele espalhafato bêbedas. Mas a rapariga de garibal de vermelho voltara-se, e Amélia aterrada reconheceu a Joaninha Gomes, sua amiga da mestra, que fora amante do padre Abílio. O padre fora suspenso, deixara-a. Ela partira para Pombal, depois para o porto. De miséria em miséria, voltara a leiria. E aí, vivia nalguma viela ao pé do quartel, entisicando gasta por todo um regimento. Que exemplo, Santo Deus, que exemplo! E também ela gostava de um padre. Também ela, como outrora Joaninha, chorava sobre a sua costura, quando o senhor padre Amaro não vinha. Onde a levava aquela paixão, a sorte da Joaninha, a ser amiga do pároco. E via-se já apontada a dedo, na rua e na arcada, mais tarde abandonada por ele, com o filho nas entranhas, sem um pedaço de pão. E como uma rajada de vento que limpa num momento um céu enevoado, o terror agudo que lhe dera o encontro de Joaninha, varreu-lhe do espírito as névoas amorosas e mórbidas em que ela se ia perdendo. Decidiu aproveitar a separação e esquecer Amaro. Lembrou-se mesmo de apressar o seu casamento com João Eduardo para se refugiar num dever dominante. Durante alguns dias, forçou-se a interessar-se por ele. Começou mesmo a bordar-lhe umas chinelas. Mas pouco a pouco a ideia má, que atacada se encolher e se fingir a morta, principiou lentamente a desenroscar-se, a subir, a invadi-la. De dia, de noite, costurando e rezando, a ideia do padre Amaro aos seus olhos, a sua voz pareciam-lhe tentações teimosas, com um encanto crescente. Que faria ele? Por que não vinha? Gostava de outra? Tinha ciúmes indefinidos, mas mordentes que a queimavam. E aquela paixão ia a envolvendo como uma atmosfera de onde não podia sair, que a seguia se ela fugia e que a fazia viver. As suas resoluções honestas ressequiam-se, morriam como débeis florinhas naquele fogo que a percorria. Se às vezes a lembrança de Joaninha ainda voltava, repelia com irritação e acolhia alvoraçadamente todas as razões insensatas que lhe vinham de amar o padre Amaro. Tinha agora só uma ideia, atirar-lhe os braços ao pescoço e beijá-lo. Oh, beijá-lo! Depois, se fosse necessário, morrer. Começou então a impacientar-se com o amor de João Eduardo. Achava o palerma. Que maçada! Pensava quando lhe sentia os passos na escada à noite. Não o suportava com os seus olhos voltados sempre para ela. A sua quinzena preta, as suas monótonas conversas sobre o governo civil. E idealizava Amaro. As suas noites eram sacudidas de sonhos lúbricos. De dia vivia numa inquietação de ciúmes, com melancolias lúgubres, que a tornavam, como dizia a mãe, uma mona que até enraivece. O gênio azedava-se-lhe. Credo, rapariga! Que tens tu? exclamava a mãe. Não me sinto boa. Estou para ter alguma. Andava com efeito amarela, perder o apetite. E, enfim, uma manhã ficou de cama com febre. A mãe, assustada, chamou o doutor Gouveia. O velho prático, depois de ver Amélia, veio à sala de jantar sorvendo com satisfação a sua pitada. Então, senhor doutor, disse a santa joaneira, case-me esta rapariga, santa joaneira, case-me esta rapariga. Tenho-lhe o dito tantas vezes, criatura. Mas, senhor doutor? Mas case-a por uma vez, santa joaneira, case-a por uma vez. Repetia ele pelas escadas, arrastando um pouco a perna direita que um reumatismo teimoso encolhia. Amélia, enfim, melhorou. Com grande alegria, diz João Eduardo, que enquanto ela estivera doente, vivera numa aflição, lamentando não poder ser seu enfermeiro e derramando, às vezes, no cartório, uma lágrima triste sobre os papéis selados do severo Nunes Ferral. No domingo seguinte, a missa das nove horas na Sé, amara ao subir para o altar, entre as devotas que se arredavam, viu de relance Amélia o pé da mãe, com seu vestido de seda preta, de largos folhos. Cerrou um momento os olhos e mal podia sustentar o cálix com as mãos trêmulas. Quando, depois de resmungar o evangelho, Amaro fez uma cruz sobre o missal, se persignou e se voltou para a igreja, dizendo, Dominus Vobiscum, a mulher do Carlos, da botica, disse baixo a Amélia que o senhor Paroco estava tão amarelo que devia ter alguma dor. Amélia não respondeu, curvada sobre o livro com todo o sangue nas faces. E durante a missa, sentada sobre os calcanhares, absorta, a face banhada num êxtase baboso, gozou a sua presença. As suas mãos magras erguendo a hóstia, a sua cabeça bem feita curvando-se na adoração ritual, uma doçura corria-lhe na pele quando a voz dele, apressada, dizia mais alto algum latim. E quando Amaro, tendo a mão esquerda no peito e a direita estendida, disse para a igreja, Benedicat Vos. Ela, com os olhos muito abertos, arremessou toda a sua alma para o altar, como se ele fosse o próprio Deus a cuja bênção, as cabeças se curvavam o comprido da sé, até o fundo, onde os homens do campo com seus varapaus pasmavam para os dourados do sacrário. A saída da missa começara a chover, e Amélia e a mãe, a porta com outras senhoras, esperavam uma aberta. Olá, por aqui? Disse de repente Amaro, chegando-se muito branco. Estamos à espera que passe a chuva, Sr. Paroco, disse a Santa Joaneira voltando-se, imediatamente muito repreensiva. E por que não tem aparecido Sr. Paroco? Realmente, que lhe fizemos nós? Credo, até dá que falar. Muito ocupado, muito ocupado, balbuciou o Paroco. Mais um bocadinho à noite. Olhe, pode crer, tem me causado desgosto, e todos têm reparado. Não lá isso, Sr. Paroco, tem sido ingratidão. Amaro disse corando. Pois acabou-se. Hoje à noite lá apareço, e estão as pazes feitas. Amélia, muito vermelha, para encobrir a sua perturbação, olhava para todos os pontos o céu carregado, como assustada do temporal. Amaro, então, ofereceu-lhe o seu guarda-chuva, enquanto a Santa Joaneira o abria, apanhando-o com cuidado vestido de seda, Amélia disse ao Paroco. Até à noite, sim. E mais baixo, olhando-o em redor, com medo. Oh, vá, tenho estado tão triste, tenho estado como doida. Vá, peço-lhe eu. Amaro, voltando para casa, continha-se para não correr pelas ruas de batina. Entrou no quarto, sentou-se aos pés da cama, e ali ficou saturado de felicidade. Como um pardal muito farto, num raio de sol muito quente, recordava o rosto de Amélia. A redondeza dos seus ombros, a beleza dos encontros, as palavras que lhe dissera. Tenho estado como doida. A certeza de que a rapariga gostava dele, entrou-lhe então na alma com a violência de uma rajada, e ficou a sussurrar por todos os recantos do seu ser, como um murmúrio melodioso de felicidades agitadas. E passeava pelo quarto com passadas de côvado, estendendo os braços, desejando a posse imediata do seu corpo. Sentia um orgulho prodigioso. Ia de fronte ao espelho altear a arca do peito, como se o mundo fosse um pedestal expresso que sol sustentasse a ele. Mal pôde jantar. Um que impaciência desejava noite. A tarde clareava. A cada momento tirava o seu cebolão de prata, indo olhar a janela com irritação, a claridade do dia que se arrastava devagar no horizonte. Engraxou ele mesmo seus sapatos, lustrou o cabelo de banha, e antes de sair, rezou cuidadosamente o seu breviário, porque em presença daquele amor adquirido, viera-lhe um susto supersticioso que Deus, ou os santos, escandalizados, o vissem perturbar, e não queria, com desleixos de devoção, dar-lhes razão de queixa. Ao entrar na rua de Amélia, o coração bateu-lhe tão forte que teve de parar, sufocado. Pareceu-lhe melodioso o piar das corujas na velha misericórdia que há tantas semanas não ouvia. Que admiração quando ela apareceu na sala de jantar. Ditosos olhos que o veem! Pensávamos que tinha morrido. Grande milagre! Estavam a senhora Dona Maria da Assunção e as gançosos. Arredaram as cadeiras com entusiasmo para lhe dar lugar admirá-lo. Então, o que tem feito? O que tem feito? E olha que está mais magro! O libaninho no meio da sala imitava foguetes subindo ao ar. O senhor Artu Colseiro improvisou-lhe um fadinho à viola. Ora, já cá temos o senhor Paroco, nos chás da Santa Joaneira. Isto já parece outra coisa, volta a bela cavaqueira. Ouve palmas e a Santa Joaneira toda banhada de riso. Ai, tem sido uma ingratidão dele. Uma ingratidão? Diz a senhora? Rosnou o cônigo. Uma casmurrice, digo eu. Amélia não falava. Com as faces abrasadas, os olhos úmidos pasmados para o padre Amaro, a quem tinha dado a poltrona do cônigo, e que se repoltreava nela, túmido de gozo, fazendo rir as senhoras pelas pilhérias com que contava os desleícios da vicência. João Eduardo, isolado num canto, ia folheando o velho álbum. Assim recomeçou a intimidade de Amaro na Rua da Misericórdia. Jantava cedo, depois lia o seu breviário, e apenas na igreja batiam às sete horas, embrulhava-se no seu capote e dava volta pela praça, passando rente da botica, onde os frequentadores caturravam, com as mãos moles apoiadas ao cabo dos guarda-chuvas. Mal avistava a janela da sala de jantar iluminada, todos os seus desejos se erguiam, mas ao toque agudo da campainha, sentia às vezes um susto indefinido de achar a mãe já desconfiada ou a melha mais fria. Mesmo por superstição, entrava sempre com o pé direito. Encontrava já as gançosos, a dona Josefa Dias e o cônigo, que jantava agora muito com a Santa Joaneira, e que aquela hora, estirado na poltrona, findava a sua soneca, dizia-lhe bocejando. Ora, vivo o menino bonito! Amaro ia sentar-se ao pé de Amélia, que costurava a mesa. O olhar penetrante que se trocavam era todos os dias como um mútuo juramento mudo que o seu amor crescera desde a véspera, e às vezes mesmo, debaixo da mesa, roçavam os joelhos com furor. Começava então a cavaqueira. Eram sempre os mesmos interessezinhos, as questões que iam na misericórdia, o que dissera o senhor Chantre, o cônigo Campos que despedira a criada, o que se rosnava da mulher do Novaes. Mais amor ao próximo! Resmungava o cônigo mexendo-se na poltrona, e com um arroto curto, tornava a serrar as pálpebras. Então as botas de João Eduardo rangiam na escada, e Amélia imediatamente abria a mesinha para a partida de manilha. Os parceiros eram a gançoso, dona Josefa, o pároco, e como Amaro jogava mal, Amélia, que era mestra, sentava-se por detrás dele para o guiar. Logo às primeiras vasas havia altercações. Então Amaro voltava o rosto para Amélia, tão perto que confundia os seus hálitos. Está? Perguntava indicando a carta com um olho lânguido. Não, não, espere, deixe ver, dizia ela vermelha. O seu braço roçava o ombro do pároco. Amaro sentia o cheiro da água de colônia que ela usava com exagero. De fronte ao pé de Joaquina gançoso, João Eduardo mordicando o bigode, contemplava-a com paixão. Amélia, para se desembaraçar daqueles dois olhos langorosos fitos nela, tinham-lhe dito por fim, que até era indecente, diante do pároco que era de cerimônia estar assim a colocá-la toda noite. Às vezes mesmo dizia-lhe rindo, ó senhor João Eduardo, vá conversar com a mamã. Se não temo-la aqui, temo-la a dormir. E João Eduardo ia sentar-se ao pé de Santa Joaneira, que de lunetas na ponta do nariz fazia sonolentamente a sua meia. Depois do chá, Amélia sentava-se ao piano. Causava então entusiasmo em leiria uma velha canção mexicana, a Chiquita. Amaro achava-a de apetite e sorria de gozo, com seus dentes muito brancos. Apenas Amélia começava com muita languidez tropical. Quando sali de la Habana, valga-me de osso. Mas Amaro amava sobretudo a outra estrofe. Quando Amélia, com os dedos frouxos no teclado, o busto deitado para trás, rolando os olhos ternos, em movimentos doces de cabeça, dizia toda a voluptuosa, silabando o espanhol. E como a achava graciosa, criou-la, quando ela gorgeava. Mas as velhas reclamavam-no, para continuar a manilha, e ele ia sentar-se cantarolando as últimas notas, com o cigarro ao canto da boca, os olhos úmidos de felicidade. As sextas-feiras era a grande partida. A senhora Dona Maria da Assunção aparecia sempre com seu belo vestido de seda preta. E como era rica e tinha a parentela fidalga, dava-lhe com deferência o melhor lugar ao pé da mesa, que ela ia ocupar, meneando pretenciosamente os quadris, com rugi-ruges de seda. Antes do chá, a Santa Joaneira levava-a sempre ao seu quarto, onde guardava para ela uma garrafa de jeropiga velha. E ali, as duas amigas tagarelavam muito tempo, sentadas em cadeirinhas baixas. Depois, Arthur colseiro, cada dia mais chupado e mais tísico, cantava o fado novo que compusera, chamado fado da confissão. Eram quadras feitas para regalar aquela piedosa reunião de saias e de batinas. Na capelinha do amor, no fundo da sacristia, ao senhor padre Cupido, confessei-me no outro dia. Vinha depois a confissão de pecadinhos doces, um ato de contrição de amor, uma penitência tenra. Seis beijinhos de manhã, de tarde um abraço só, e para acalmar doces chamas, jejuar a pão de ló. Aquela composição galante e devota fora muito apreciada na sociedade eclesiástica de leiria. O senhor Chantre pedir uma cópia e perguntara referindo-se ao poeta, quem é o hábio anacreonte? E informado que era o escrevente da administração, falou dele com tanto apreço à esposa do senhor governador civil, que Arthur obteve a gratificação de oito mil réis que havia anos implorava. Aquelas reuniões nunca faltava o libaninho. A sua última apelhéria era furtar beijos à senhora dona Maria da Assunção. A velha escandalizava-se muito alto e, abandonando-se com furor, atirava-lhe de revés um olhar guloso. Depois o libaninho desaparecia um momento e entrava com uma saia de Amélia vestida, uma touca da Santa Joaneira, fingindo uma chama lúbrica por João Eduardo, que entre as risadas agudas das velhas recuava muito escarlate. Brito e Natário vinham às vezes. Formava-se então um grande quino. Amaro e Amélia ficavam sempre juntos e, toda noite, com joelhos colados, ambos vermelhos, permaneciam vagamente entorpecidos no mesmo desejo intenso. Amaro saía sempre de casa da Santa joaneira mais apaixonado por Amélia. Ia pela rua devagar, ruminando com gozo a sensação deliciosa que lhe dava aquele amor. Uns certos olhares dela, o arfar desejoso do seu peito, os contatos lascivos dos joelhos e das mãos. Em casa, despia-se depressa, porque gostava de pensar nela, às escuras, atabafado nos cobertores. Ia percorrendo em imaginação uma a uma as provas sucessivas que ela lidera do seu amor, como quem vai aspirando uma e outra flor, até que ficava como embriagado de orgulho. Era a rapariga mais bonita da cidade. E escolhera-o a ele, a ele padre, o eterno excluído dos sonhos femininos, o ser melancólico e neutro que ronda como um ser suspeito à beira do sentimento. A sua paixão misturava-se então com o reconhecimento por ela e com as pálpebras cerradas murmurava. Tão boa, coitadinha, tão boa. Mas na sua paixão havia às vezes grandes impaciências. Quando tinha estado durante três horas da noite recebendo o seu olhar, absorvendo a voluptuosidade que se exalava de todos os seus movimentos, ficava tão carregado de desejos que necessitava conter-se para não fazer um disparate ali mesmo na sala, ao pé da mãe. Mas depois, em casa, só torcia os braços de desespero. Queria ali, de repente, oferecendo-se ao seu desejo. Fazia então combinações. Escrever-lhe-ia, arranjariam uma casinha discreta para se amarem, planeariam um passeio alguma quinta. Mas todos aqueles meios lhe pareciam incompletos e perigosos, ao recordar o olho finório da irmã do cônigo, as gançosos tão mexeriqueiras. E diante daquelas dificuldades que se erguiam como as muralhas sucessivas de uma cidadela, voltavam às antigas lamentações. Não ser livre, não poder entrar claramente naquela casa, pedi-la à mãe, possuí-la sem pecado, comodamente. Por que o tinham feito padre? Fora a velha pega da Marquesa de Alegros. Ele não abdicava voluntariamente à virilidade do seu peito. Tinha-no impelido para o sacerdócio como um boi para o curral. Então, passeando excitado pelo quarto, levava as suas acusações mais longe, contra o celibato e a igreja. Por que proibia a ela os seus sacerdotes, homens vivendo entre homens, a satisfação mais natural que até tem os animais? Quem imagina que desde que um velho bispo diz, serás casto a um homem novo e forte, o seu sangue vai subitamente esfriar-se? E que uma palavra latina, atiedo, dita tremer pelo seminarista assustado, será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo? E quem inventou isto? Um concílio de bispos decréptos, vindos do fundo dos seus claustros, da paz das suas escolas, mirrados como pergaminhos, inúteis como eunucos. Que sabiam eles da natureza e das suas tentações? Que viessem ali duas, três horas para o pé da melhazinha e veriam, sob a sua capa de santidade, começar a reventar-se-lhe o desejo. Tudo se ilude e se evita, menos o amor. E se ele é fatal, por que impedir então que o padre o sinta, o realize com pureza e com dignidade? É melhor talvez que o vá procurar pelas vielas obscenas, porque a carne é fraca. A carne. Punha-se então a pensar nos três inimigos da alma. Mundo, diabo e carne. E apareciam a sua imaginação em três figuras vivas. Uma mulher muito formosa, uma figura negra de olho de brasa e pé de cabra e o mundo. Coisa vaga e maravilhosa. riquezas, cavalos, palacetes, de que lhe parecia uma personificação suficiente o senhor conde de Ribamar. Mas que mal tinham eles feito a sua alma? O diabo nunca o vira. A mulher formosa amava-o e era a única consolação da sua existência. E do mundo, do senhor conde, só receber a proteção, benevolência, tocantes, apertos de mão. E como poderia ele evitar as influências da carne do mundo? A não ser que fugisse, como os santos de outrora, para os areais do deserto e para a companhia das feras? Mas não lhe diziam os seus mestres no seminário que ele pertencia a uma igreja militante? O ascetismo era culpado, sendo a deserção de um serviço santo. Não compreendia, não compreendia. Procurava então justificar o seu amor com exemplos dos livros divinos. A Bíblia está cheia de núpcias. Rainhas amorosas adiantam-se nos seus vestidos recamados de pedras. O noivo vem-lhe ao encontro, com a cabeça coberta de faixas de linho puro. Arrastando pelas pontas um cordeiro branco, os levitas batem em discos de prata. Gritam o nome de Deus. Abrem-se as portas de ferro da cidade para deixar passar a caravana que leva os bem-esposados. E as arcas de sândalo onde vão os tesouros do dote rangem, amarradas com cordas de púrpura, sobre o dorso dos camelos. Os mártires no circo casam-se num beijo, sob o bafo dos leões, as aclamações da plebe. Jesus mesmo não vivera sempre na sua santidade inumana. Era frio e abstrato nas ruas de Jerusalém, nos mercados do bairro de Davi. Mas lá tinha o seu lugar de ternura e de abandono em Betânia, sob os sicômoros do jardim de Lázaro. Ali, enquanto os magros nazarenos, seus amigos bebem um leite e conspiram à parte, ele olha de fronte os tetos dourados do templo, os soldados romanos que jogam o disco ao pé da porta de ouro, os pares amorosos que passam sobre os arvoredos de Guetsename. E pousa a mão sobre os cabelos louros de Marta, que ama e fia a seus pés. O seu amor era, pois, uma infração canônica, não um pecado da alma. Podia desagradar ao senhor Chantre, não a Deus. Seria legítimo num sacerdócio de regra mais humana. Lembrava-se de se fazer protestante. Mas onde? Como? Parecia-lhe mais extraordinariamente impossível que transportar a velha sé para cima do monte do castelo. Encolhia, então, os ombros, escarnecendo toda aquela vaga argumentação interior, filosofia e palhada. Estava doido pela rapariga. Era o positivo. Queria-lhe o amor. Queria-lhe os beijos. Queria-lhe a alma. E o senhor bispo, se não fosse velho, faria o mesmo. E o papa faria o mesmo. Eram, às vezes, três horas da manhã. E ainda passeava no quarto falando só. Quantas vezes João Eduardo, passando alta noite pela rua das Sousas, tinha visto na janela do pároco uma luz amortecida. Porque, ultimamente, João Eduardo, como todos que têm um desgosto amoroso, tomara o hábito triste de andar até tarde pelas ruas. O escrevente, logo desde os primeiros tempos, percebera a simpatia de Amélia pelo pároco. Mas, conhecendo a sua educação e os hábitos devotos da casa, atribuía aquelas atenções quase humildes com Amaro ao respeito beato pela sua batina de padre pelos seus privilégios de confessor. Instintivamente, porém, começou a detestar Amaro. Sempre for inimigo de padres. Achava-os um perigo para a civilização e para a liberdade. Supunha-os intrigantes, com hábitos de luxúria, e conspirando sempre para restabelecer as trevas da meia-idade. Odiava a confissão que julgava uma arma terrível contra a paz do lar. E tinha uma religião vaga, hostil ao culto, às rezas, aos jejuns, cheia de admiração pelo Jesus poético, revolucionário, amigo dos pobres e pelo sublime Espírito de Deus que enche todo o universo. Só desde que amava Amélia é que ouvia missa para agradar a Santa Joaneira. E desejaria, sobretudo, apressar o casamento, para tirar Amélia daquela sociedade de beatas e padres, receando ter mais tarde uma mulher que tremesse do inferno, passasse horas a rezar estações na Sé e se confessasse aos padres, que arrancam as confessadas o segredo de Alcova. Quando Amaro voltara a frequentar a Rua da Misericórdia, ficou contrariado. Catemos outra vez o marmanjo? Pensou. Mas que desgosto, quando reparou que Amélia tratava agora o Paroco com uma familiaridade mais tenra, que a presença dele lhe dava visivelmente uma animação singular e que havia uma espécie de namoro. Como ela se fazia vermelha, mal ele entrava. Como o escutava com uma admiração babosa. Como arranjava sempre a ficar ao pé dele nas partidas de quino. Uma manhã mais inquieto, veio a Rua da Misericórdia e, enquanto a Santa Joaneira tagarelava na cozinha, disse bruscamente a Amélia. Menina Amélia, sabe? Está-me a dar um grande desgosto com essas maneiras com que trata o Sr. Padre Amaro. Ela ergueu os olhos espantados. Que maneiras! Ora essa! Então como quer que o trate? É um amigo da casa? Esteve aqui de hóspede? Pois sim! Pois sim! Ah, mas sossegue! Se isso que exila, verá. Não me torno a chegar para o pé do homem. João Eduardo, tranquilizado, raciocinou que não havia nada. Aqueles modos eram excessos de beatério. Entusiasmo pela padraria! Amélia decidiu então disfarçar o que lhe ia no coração. Sempre considerar o escrevente um pouco tapado. E se ele percebera que fariam as gançosos tão finas e a irmã do cônigo que era curtida em malícia. Por isso, mal sentia Amaro na escada, daí por diante, tomava uma atitude distraída, muito artificial. Mas, ai! Apenas ele lhe falava com a sua voz suave, ou voltava para ela aqueles olhos negros que lhe faziam correr, estremeções nos nervos, como uma ligeira camada de neve que se derrete a um sol muito forte, a sua atitude fria desaparecia e toda a sua pessoa era uma expressão contínua de paixão. Às vezes, absorvida no seu enlevo, esquecia que João Eduardo estava ali e ficava toda surpreendida quando ouvia a um canto da sala a sua voz melancólica. Ela sentia, de resto, que as amigas da mãe envolviam a sua inclinação pelo pároco numa aprovação muda e afável. Ele era, como dizia o cônigo, um menino bonito. E das maneirinhas e dos olhares das velhas exalava-se uma admiração por ele que fazia ao desenvolvimento da paixão de Amélia uma atmosfera favorável. Dona Maria da Assunção dizia-lhe às vezes ao ouvido Olha para ele É de inspirar fervor É a honra do clero Não há outro E todas elas achavam em João Eduardo um presta-para-nada Amélia então já não disfarçava a sua indiferença por ele As chinelas que lhe andava a bordar tinham a muito desaparecido do cesto do trabalho e já não vinha a janela vê-lo passar para o cartório A certeza agora tinha se estabelecido na alma de João Eduardo Na alma que, como ele dizia lhe andava mais negra que a noite A rapariga gosta do padre tinha ele concluído E a dor da sua felicidade destruída juntava-se à aflição pela honra dela ameaçada Uma tarde tendo-a visto sair da sé esperou-a diante da botica e muito decidido Eu quero lhe falar Menina Amélia Isto não pode continuar assim Eu não posso A menina traz namoro com o paroco Ela mordeu o beiço toda branca O senhor está a insultar-me? E queria seguir toda indignada Ele reteve-a pela manga do casabeque Ouça, menina Amélia Eu não a quero insultar Mas é que não sabe Tem um andado que até se me parte o coração E perdeu a voz de como ouvido Não tem razão Não tem razão Balbuciava ela Jure-me então que não há nada com o padre Pela minha salvação Não há nada Mas também lhe digo Se tornar a falar em tal Ou a insultar-me Conto tudo a mamã E o senhor escusa de nos voltar a casa Oh, menina Amélia Não podemos continuar aqui a falar Está ali já a dona Micaela a cocar Era uma velha que levantara a cortina de caça numa janela baixa e espreitá-la com olhinhos reluzentes e gulosos a face toda ressequida encostada sofregamente à vidraça Separaram-se então e a velha desconsolada deixou cair a cortina Amélia nessa noite enquanto as senhoras discutiam com a algazarra os missionários que então pregavam na barrosa disse baixo a Amaro picando vivamente a costura Precisamos ter cautela Não olhe tanto para mim nem esteja tão chegado Já houve quem reparasse Amaro recuou logo à cadeira para junto de Dona Maria da Assunção e apesar da recomendação de Amélia os seus olhos não se despregavam dela Numa interrogação muda e ansiosa já assustado que as desconfianças da mãe ou a malícia das velhas andasse armando o escândalo Depois do chá no rumor das cadeiras que se acomodavam ao quino perguntou-lhe rapidamente Quem reparou? Ninguém Eu é que tenho medo É preciso disfarçar Desde então cessaram as olhadelas doces os lugares chegadinhos à mesa os segredos e sentiam um gozo picante em afetar maneiras frias tendo a certeza vaidosa da paixão que os inflamava Era para Amélia delicioso enquanto o padre Amaro afastado tagarelava com as senhoras adorar a sua presença a sua voz as suas graças com os olhos castamente aplicados às chinelas de João Eduardo que muito astutamente recomeçar abordar Todavia o escrevente vivia ainda inquieto Amargurava-o encontrar o paroco instalado ali todas as noites com a face próspera a perna traçada gozando a veneração das velhas Amelinhazinha sim agora portava-se bem e era-lhe fiel era-lhe fiel mas ele sabia que o paroco a desejava a cocava e apesar do juramento dela pela sua salvação da certeza que não havia nada temia que ela fosse lentamente penetrada por aquela admiração caturra das velhas para quem o senhor paroco era um anjo só se contentaria em arrancar Amélia já empregado num governo civil aquela casa beata mas essa felicidade tardava a chegar e saia todas as noites da rua da misericórdia mais apaixonado com a vida estragada de ciúmes odiando os padres sem coragem para desistir era então que se punha a andar pelas ruas até tarde às vezes voltava ainda a ver as janelas fechadas da casa dela ia depois a alameda ao pé do rio mas o frio ramalhado das árvores sobre a água negra entristecia o mais via então ao bilhar olhava um momento os parceiros carambolando o marcador muito esguedelhado que bocejava encostado ao reste um cheiro de mau petróleo sufocava saia e dirigia-se devagar a redação da voz do distrito Subscrição e o Frontal so